Dois jovens foram detidos por suspeitas de vários roubos no cais do Sodré, Bairro Alto e em Santos. Depois dos vídeos polémicos e chocantes de assaltos violentos à vista de todos nas zonas mais badaladas da noite lisboeta, em comunicado a PSP diz que foi delineado um policiamento tendente a neutralizar o sentimento de insegurança. Segundo o Comando Metropolitano de Lisboa, da Polícia de Segurança Pública, já no passado fim de semana os agentes foram colocados em zonas estratégicas do cais do Sodré, de Santos e do Bairro Alto. Uma ação policial que conseguiu deter em flagrante delito dois jovens de 20 e de 22 anos que se dedicavam a roubar pessoas no Bairro Alto. Coagiam as vítimas, exigiam dinheiro e obrigavam-nas a aceitar droga como contrapartida. A polícia acredita que com esta intervenção terá impedido que a dupla fizesse mais roubos. Os suspeitos foram detidos e presentes a tribunal. O juiz decretou que ficavam proibidos de frequentar as três zonas de diversão noturna de Lisboa, além de estarem obrigados a apresentações duas vezes por semana às autoridades. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho